Oh Marquinhos, bora pro tampo com o carro aqui agora Pega a minha parê entre o ladrinho de carro Vai lá direito Poxa, vamos dormir essa hora, não é? Nem 11 horas não é Então Marquinhos, bota lá, vai Toma um rãozinho Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não